Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que vocês estiverem me assistindo, Mernegredios trazendo para vocês aqui algo bem diferente. Meu neto me pediu para fazer um videozinho sobre artesanato para criança, né, que criança pode fazer. Então eu trouxe a ideia dele, uma pantufa, feito com papelão. No caso, essa vai ser decorativa, né, que não vai dar para você usar. Você vai ter, você precisa de papelão, né, isso aqui é um pedaço pequeno, mas se você tiver um pedaço grande, você também pode utilizar. Uma chinela, um chinelinho, que vai servir como o molde, para que a gente risque, aqui, E faça o soladinho, essa parte aqui, da nossa pantufinha. No caso, vai ser uma chinela. Então, riscado aqui. Consegue ver direitinho aqui. Riscado. Vamos recortar. Crianças, usem tesoura sem ponta, ok? A gente tira primeiro o excesso do papelão. Vamos desprezar essa parte ali. Depois a gente pode usar para outras coisas. E vamos recortar exatamente em cima do... Riscinho que foi feito. Vou tirar esse excesso do papelão aqui, que fica mais fácil de cortar sem ele. Estou precisando do meu óculos, não sei o que eu deixei, não precisa buscar ele. Pronto. Desse aqui, nós vamos precisar vários. Eu já recortei ali. E... O que eu vou usar para dar esse acabamento aqui, para não ficar feio assim, ó, nessa borda, é... Viés. Você pode pedir a sua mãe, né? Para providenciar para você. Ou você procura outra coisa que vai servir como viés. Para ver esse acabamento. Olha como vai ficar bonitinho. Então, eu vou usar a quantidade de recortezinhos que vai dar a altura aqui, ó, exata, do viés. Percebem? Porque esse viés vai dar o acabamento depois. Para chegar nessa altura, eu precisei de cinco. Cinco dessas. E eu vou ter que colar todas, umas nas outras, e fazer um sanduichinho. Vai ficar assim. Vamos lá. Você pode usar a cola branca. Eu vou usar a cola branca aqui, no caso. Porque eu quero colar rápido. Mas, se eu tivesse um tempo mais de tempo... Um tempo mais para esperar. Eu poderia usar... A cola caseira. Aquela que eu fiz. Só que aquela cola, ela vai requerer um pouco mais de tempo. Para colar. Porque ela tem água, né? E a água demora para secar. Já com essa cola branca aqui, ela não vai demorar tanto para colar. Dependendo do tipo da cola que você tem. Se é uma cola... Uma cola forte, ou uma cola mais simples. Não importa. Você vai colocando a cola, vai pressionando. Não precisa tanta cola. Até porque é uma peça decorativa. Você não vai poder calçar essa sandalinha, tá bom? Isso vai ser só para decorar. Curte, comenta, compartilha, interaja aí com o vídeo. Me fala aí em que você usaria. Você usaria para decorar como? Em que local? Para a sua casa. Depois que nós colamos, nós precisamos deixar um tempinho e vamos colocar algo em cima, que tem um pouco de peso, para forçar aqui e a cola secar mais rápido, no caso. Então, enquanto ela seca, vamos deixar ela aqui no ladinho, secando um pouquinho mais. E vamos fazer aqui, essa parte vai ser para cobrir. Esse aqui vai ser para cobrir ali. Então, eu pego uma dessa, ou o mesmo chinelinho que você usou lá. Você vai colocar aqui no papel, sobre ele. Vai deixar uma borda que, ó, dá para dobrar assim, depois por cima dele, ok? A quantidade. Tem que deixar essa bordinha, uma borda para cá, para cá, para aqui e para ali. Depois que você risca tudo isso aqui, ó, já está riscadinho. Aí você vai fazer uns risquinhos em volta. É aqui que você vai recortar. Vamos lá. Vamos recortar nesse traçado que nós fizemos mais por fora. Olha só. Nós deixamos uma borda bem grande. Vamos recortar exatamente onde nós fizemos o traçado. Por que isso? Para a gente, a gente vai cobrir a nossa pecinha. E vamos deixar uma borda para dobrar assim, ó. Fazendo essa borda da sandalinha. Agora nós vamos... Já veio para colar um pouquinho. Não precisa ser tão... Olha, já está firme. Agora nós vamos colocar ele aqui. Vamos dar uns pinguinhos de cola. Aqui, ó. Essa cola branca normal. Pode ser também cola de bastão. A cola em bastão eu acho até melhor. Para trabalhar. Vou ver para colar papel. Eu acho ela muito boa. Não é uma coisa que precisa ser tão resistente. Então, ela é muito boa. Eu coloco aqui. Faço uma pressãozinha. Não precisa ser tão forte. Para que ela gruda. Depois eu faço assim. E agora, eu vou fazer uns piques aqui, ó. Faço exatamente na curvatura. Aqui. Lembra aquela borda que a gente deixou? Agora ela vai servir para fazer isso aqui, ó. Ficar o acabamentozinho ali muito bom. Então, vamos fazendo o pique. Mais ou menos um centímetro de largura. Ó. A largurinha do seu dedinho. Vamos fazer isso em toda a borda. Não esqueça que a sua peça de artesanado, ela precisa ter um acabamento. Esse acabamento é os pequenos detalhes que vão deixar a sua peça mais bonita. E vai valorizar a sua peça. Então, mesmo que você é uma criança, mas você já pode aprender a ser caprichoso, caprichosa nos detalhes. O detalhe é que faz toda a diferença no artesanato. Eu amo artesanatos. Amo transformar. Então, ó, nós estamos evitando que esse papelão vá para o lixo. Se você não quiser utilizar folha sulfite, você pode utilizar folha de revista. Ok? Sem problema. Então, agora nós vamos colocar uma colinha aqui. Vamos espalhar a colinha. Preste atenção aí, ó. E agora nós vamos dobrar. Olha só. Cada um desses papelzinhos dobrando para cá. Vai ficando um acabamento aqui, ó. Vai cobrir essa parte aqui que fica um pouco feia. Ela vai ser totalmente coberta. E vai ficar uma coisa mais bonita, mais apresentável. O detalhe faz toda a diferença. Olha só. Olha como esse fica bem bonito. Olha esse como está estranho. Então, vamos prosseguir. Mais cola. Minha cola já está pouquinha. Olha só. Eu gosto de espalhar com o dedo, mas você pode usar também o seu pincelzinho, viu? Sem problema. Você vem com o seu dedinho, dali de baixo, puxa o papel para cá. Um por vez, ó. Esse puxa para cá. Esse vem para cá. Entendeu? Depois você passa aqui o dedinho assim. Para dar aquela sensação de maciez aqui, ó. Tudo feito com muito carinho, com paciência, com calma. Olha como vai ficando bonitinho. Olha. Gente, o vídeo fica um pouquinho longo. Eu não tenho como adiantar. Se você acha que está muito longo, adianta o vídeo aí, viu? Olha só. Puxou. 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 E vamos indo. E aqui, ó. Está ficando perfeito. Olha aí. Que bonito. Está ficando o nosso chinelinho. Faltou um pouquinho de fraternato. Seja paciente. Artesanato é bom também para desenvolver a nossa paciência. Concentração. Coordenação motora fina. Então, isso vai ajudar você muito. Me ajuda bastante. Olha só que bonitinho. E olha aqui. Agora, o que nós vamos fazer nessa parte? Essa parte vai ser a parte de baixo. Né? E a gente... Vai ter outro papel. Vamos colocar aqui. Riscar. E essa parte aqui vai ser a parte que vai cobrir aqui. Recorta exatamente em cima. Esse você vai recortar exatamente em cima do risco que você fez. Tira o excesso do papel. Continua recortando. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E esse aqui, que nós acabamos de recortar, vamos colar aqui sobre ele e vai dar o acabamento, ó. E vai ficar perfeito. Não vai aparecer nada. Porém, nós vamos deixar pra fazer isso aqui depois que nós colocarmos a fita. Aqui. Ok? Vamos usar a pecinha. Vamos pegar aqui o papel. Uma régua. E eu quero... Na largura da minha régua. Ó. A peça que vai ficar por cima. Então, eu só coloco a régua aqui. Essa régua tem mais ou menos uns 4 centímetros. Não. É, 4 centímetros mesmo. De largura. Então, você vai pegar alguma coisa que você quer exatamente na largurinha lá. Riscou. Recorta. E essa vai ser a peça da nossa sandália. Ela vai ficar aqui. Olha. Vamos colar aqui. Se dobra pra baixo. Aqui. E dobra pra baixo também. Acho que nesse tamanho tá bom. Então, eu marco aqui. E... Eu sei que eu quero ela até aqui. Olha. Essa é a parte que dobrou. Essa aqui é a parte que dobrou pra cá. Então, eu vou recortar o papel. Eu não preciso. Eu tiro o excesso. Aqui. Pronto. Nós já temos a peça pra colocar por cima da nossa sandalinha. Agora, eu quero fazer um detalhe aqui em cima nessa peça. Então, eu posso usar essa fita de tecido ou algum tipo de papel que você tiver. Se quiser utilizar, você quiser utilizar, você pode utilizar. Ok? Vamos usar... Vamos usar... Nesse caso, é melhor você usar papel mesmo. Procura um papel estampadinho. Procura um papel estampadinho pra você fazer esse detalhe de cima. Porque a cola branca no tecido, ela vai demorar muito tempo pra secar. E eu acho que você não vai ter muita paciência pra ficar guardando esse processo todo. Então, você usa papel. Então, você usa papel, que é mais rápido. Se for uma pessoa adulta, ela pode usar cola quente, sem problema. Ou você pode pedir alguém pra colar pra você. Papai, mamãe, um responsável pra fazer isso pra você, tá bom? Vamos lá. Vou colocar aqui um excessozinho de cola. Vamos espalhar. Vamos espalhar sobre a nossa fita de tecido. Essa fita, ela pode ser reaproveitada. Essa daqui foi reaproveitada. Era de um tecido que eu não ia usar mais. Então, eu retirei a fita de lá e estou reaproveitando aqui. Você coloca a cola e você tem que segurar um pouco. Porque ela demora um tantinho pra secar. O tecido, ele absorve muito a cola. Então, ela demora pra secar. Nesse caso, eu prefiro usar cola quente. Mas, como vocês não vão poder utilizar cola quente, então, eu tenho que utilizar cola branca mesmo. Que é um tipo de cola que qualquer criança pode utilizar. E aí, gente, vocês estão gostando? Estão se divertindo? Você vai se divertir fazendo a peça. Depois, você providencia os materiais de todos. E tirar aqui essa parte que está feia. E aí, você vai fazer, assistindo o vídeo e vai fazendo a peça. Então, já vai dobrar assim. Pra poder colar na sandália. A pecinha dela. Vamos colar nesse ladinho. E nesse outro. Eu vou tirar bem aqui essa parte vermelha que ficou o risquinho da caneta. Se você quiser, você pode fazer uma dobrinha assim. Dobra a fita pra dentro. Fica muito bom. Então, vamos colocar aqui. E vamos colocar nesse outro lado. Cola de um lado, cola do outro. Pra ficar firme aqui, enquanto a gente cola, a gente pode usar uma tita adesiva pra isso. Mas, primeiro, eu coloco aqui a peça. Bem onde eu quero. Vou colocar ela aqui. E aqui. E eu vou marcar com a caneta. Ó. Aqui. E aqui. Desse outro lado. Aqui. E aqui. Pra quê? Pra eu ter ideia de onde eu vou pôr cola. Exatamente no local que vai ficar a peça. Aqui. E um pouco pra baixo. Aqui. E um pouco pra baixo também. Então, agora nós vamos colocar aqui. Segura. Pressiona. Aqui. Exatamente onde nós marcamos. Pressiona. Dobro pra baixo. Pressiona.